Hoje eu vou ensinar pra vocês uma dica bem bacana que eu acabei conhecendo e virei fã, que é o benefícios do alecrim aí pra pele, pra você que se preocupa com a pele envelhecida, rugas, manchas, linhas de expressão. Pra quem não sabe, ele é um poderoso antioxidante que ajuda aí a tratar aquela pele que foi maltratada pelos radicais livres, pelo sol e pelo tempo também, né? Ajuda a restaurar essa pele aí manchada e já enrugada. A dica é bem simples, aqui é um alecrim que você encontra facilmente em qualquer supermercado e a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser colocar em uma panela 50 ml de água. Agora a gente vai esperar ferver e quando ferver a gente vem dar continuidade. Bom, agora que ferveu a gente vai desligar o fogo. Vamos pegar aqui o alecrim e vamos colocar uma colher bem cheia do alecrim, é uma colher de chá, tá gente? Dá uma leve mexidinha aqui e tampa. Vamos deixar aqui tampadinho por uns 10 minutos e já eu volto aqui. Gente, deixei aqui mais que 10 minutos porque eu quis deixar esfriar, tá? Você tem que deixar esfriar totalmente pra poder usar na pele, é claro. Agora eu vou passar aqui na peneira pra dizer pra vocês como que a gente vai usar. Vamos passar aqui na peneira, olha isso. A quantidade do chá é pouquinha, porque a gente tem que fazer e usar. E pra usar é importante que você use um algodão pra facilitar. Se tiver esse algodãozinho também, se tiver algum outro convencional também pode, tá bom? O importante é que seja um algodão. Você vai molhar o algodão, olha só, e vai passar na região que você deseja aplicar. Essa quantidade mesmo que eu fiz aqui, por mais que seja pouquinha, gente, ela vai dar pra passar nas mãos, vai dar pra passar no colo e ainda vai dar pra passar no rosto e pescoço. Olha só. Você pode passar e pode dormir com ele, ou pode passar aí durante o dia e deixar por uma hora, tá bom? Antes de aplicar na pele, faz um teste alérgico no cantinho do pescoço aí, pra ver se você não vai ter alergia ao chá na tua pele, tá bom? A gente sabe que a região do rosto é uma área bem mais sensível, então, antes de qualquer coisa, passa aí no cantinho pra fazer um teste, tá bom? Gente, o ideal é que fizesse todos os dias, pra que você perceba logo um bom resultado, tá bem? Caso você não esteja tão preocupado assim com a tua pele, faz dia sim, dia não. Caso queira um resultado mais rápido, faz todos os dias, tá bem? Qualquer dúvida a mais, pergunta aqui abaixo nos comentários. O poder antioxidante desse chá vai deixar a tua pele muito mais viçosa, bonita, com aspecto de jovem, gente. E é isso, meus amores. Um beijinho pra vocês. Qualquer dúvida é só perguntar aqui, tá bem? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!